Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 24 de janeiro de 2022 e esse é o nosso episódio número 741. A empresa de hoje é a Yosp Maxim. Yosp Maxim faz rodas, longarinas, travessas e chassis para veículos, então é uma empresa, é um grupo industrial, faz coisas de metal, assim, grosso modo. Nunca fui investidor da Maxim, tenho amigos queridos que trabalham lá, mas não sei nada, assim, não tenho nenhum grande conhecimento sobre a Maxim. O que eu tenho aqui de números, olha, são cinco anos, felizmente eu tenho até 2019, né, porque a gente vem numa sequência em que eu pegava todas as empresas, assim, fazia três anos, essa vamos fazer só um ano aqui. Eu venho tirando esse atraso aqui, a coisa andou bem aí nas últimas duas, três semanas. Então, a Yosp Maxim, ela tem uma relação dívida sobre patrimônio que já está fora do que a gente prefere, né, que seria entre 0 e 0.5. Notem aqui uma tendência na direção que a gente prefere, né, em 2016 estava 1.52 e agora em 2019 estava 0.88. E um paralelo aqui do passivo seu patrimônio também, que estava 2.50 e foi a 1.68. Então, vamos ver se essa tendência se manteve. Dos números que nós temos aqui, é uma empresa que publicou lucros nesses cinco anos, sem falha, e o fluxo de caixa não tão assim, com dois anos negativos aqui. Pelo que eu tinha visto aqui, olha, o preço sobre lucro para cinco anos estava 8.35, nada mal, mas aí quando se olha o fluxo de caixa, a história é bem diferente, nada favorável. Então, foi mais ou menos por isso que eu nunca fui investidor. Pois bem, vamos pegar então os números de 2020. Central de resultados. 2020. Resultado. Balanço. Então, aqueles mesmos números de sempre. Isso aí eu acho que não muda nunca, né? Acho que não, tenho praticamente certeza. Então, esse aqui. Olha, está para 2019, a gente precisa de 31, 2020. Ah, tá, eu errei aqui. Provavelmente você percebeu e eu não. Vamos lá. Está aqui. Então, ele está falando aqui, consolidado, patrimônio líquido total, 3 bilhões e 803. 3 bilhões e 803. Passivo. Vamos somar o circulante aqui. 4 bilhões e 852, mais, não circulante, 4 bilhões e 257. 8 bilhões e 609. Então, um aparente salto aqui. Sempre que tem um salto assim, eu volto lá e dou uma olhada. De fato, foi de 2,5 bilhões para 4,3 bilhões. Só que já vai quase 2 bilhões e de 3,2 bilhões para 4,2 bilhões. Quase mais um. É isso aí. Empréstimos e financiamentos, de curto prazo, 1 bilhão e 908. Vejam que triplicou aqui praticamente. E o de longo prazo também aumentou, 3 bilhões e 213. Então, sobe aqui. Aquela tendência de melhoria, entre aspas, se reverteu aqui. 1,35 e 2,26. Só esses dois números aqui praticamente nos fazem descartar um potencial investimento. Porque a gente, antes de qualquer outra coisa, a gente quer dormir tranquilo. E uma empresa que tem muita dívida não nos faz dormir tranquilo. Porque a gente não sabe para onde pode ir aquilo. É melhor esperar uma empresa sem dívida. Anos, se for o caso. Porque depois que você tiver ela, as coisas podem ir muito melhor. Liquidez corrente. Então, vai ser o ativo circulante aqui. 5,162 bilhões. Divididos pelo passivo circulante. 4,352 bilhões. Então, você vê que já está abaixo do ideal. Que seria, no mínimo, 1,5. 1,19 bilhões. São contas simples, assim, de se fazer aproximada de cabeça, né? Consolidado 2020. Resultados de 2020. Receita. 8,761 bilhões. Então, notem que a IOSP Maxon deu uma sofrida em 2020. Não foi a única, né? Que ano difícil. Tanto que ela teve prejuízo aqui. Menos 420 milhões. Então, o primeiro ano de prejuízo. Pelo menos, desde 2015 aqui. Talvez mais. E, finalmente, fluxo de caixa livre. Então, a gente vai somar o fluxo de caixa operacional. Notem a queda brutal aqui. De 658 para 113. Soma-se o de investimento, que nesse caso é abaixo de zero. Então, menos 336. Outro ano com fluxo de caixa negativo. Então, um ano difícil para a IOSP Maxon. Agora, eu vou dar uma atualizada aqui no ajuste pela inflação. Vou atualizar também a média para contemplar 6 anos. E vou atualizar a capitalização de mercado finalmente. Então, IOSP Maxon Market Cap. 2 bilhões e 200. Média aqui agora é 6 anos. Então, 2 bilhões e 200. Preço sobre lucro, antes de ajustar pela inflação, 22,15. Depois de ajustar pela inflação, 14,28. O problema aqui, o sintoma mais problemático é o fluxo de caixa. Então, fica negativo. Então, essa empresa é um não. Na dívida alta. Fluxo de caixa negativo aqui, para nós, pelo menos no momento, é um não. Ok? Obrigado. No próximo episódio, a gente volta com outra empresa. Tchau, tchau.